E aí galera, beleza? Nani tá baixando a parada, começando o detonado novo. Não é bem detonado né, mas vamos ver o que vai dar. Bom galera, muita gente me pediu pra fazer o vídeo do Catmario, vamos ver como é que vai ser né, tô aqui, vamos jogar Catmario, comendo sushi ó, a minha barquinha linda, morro de inveja Serracius. Tentação aqui é deixar 4 pra minha mãe né, minha mãe merece também, eu não recebi, eu ganhei essa barca do pai que comprou, Meu pagamento não saiu ainda, mas quando sair o pagamento eu vou comprar coisas boas pra casa, ajudar em casa, e também eu vou fazer o que? Eu vou... Hummm 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 Coça boa Eu vou comprar mais jogos, vamos jogar o Catmario, vamos jogar o Catmario, vamos jogar. Vamos ver. Vamos ver... Ah, parece que é fácil por enquanto velho. Dá... Sai! Sai capeta! Ah, der vai! Morri! Caralho velho! Bom, tu joga pela seta velho. Hummm Madei o cara? Mandei será? Pula! Ah, também mata os bichos. Nossa velho. O pulo dele é... Cadê o Spy velho? Dá pulo alto pra cacete. Tá, se eu entrar aqui... Ah, morri. Nossa velho. Vamos lá. Eu não lembro agora quem pediu pra eu fazer o vídeo do Catmario, só sei que eu tô fazendo. Então carinha... Carinha que pediu pra eu fazer o vídeo do Catmario, tá aí pra ti? Ah, pula! Eu não quero mesmo uma armadilha duas vezes. Subir pra cá eu vou dar uma coisa? E agora? Eu morri! Menos um de vida, Jesus! Caralho velho! Oh, Jesus! Esse jogo é pior que o... Aquele outro lado... Android? Eu esqueci o nome agora, velho. Tá, se eu vir pro cara eu vou morrer, né? Eu só disse que eu ia ter rabia nesse jogo. Mas eu tô rindo, eu tô rindo que nem retardado, velho. Não, pega! 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 Pega a bandeira! Não sei, não sei pra que que é, mas pega! Vamos ver aqui! Pula! Ah! Pega! Que porra, velho! Pega! 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 sushi aqui aqui é o atum muito gostoso ah pô velho, menos seis vidas velho, que vergonha que vergonha que vergonha que eu tô pula, vai aqui como essa porra matou velho eu nem vi essa nuvem caralho velho vou arrumar aqui o webcam peraí como é que essa nuvem matou velho pô velho, até a nuvem do jogo mata o jogo traz o olho do caralho ai ô caralho, eu me fudi agora, eu me fudi caralho velho comer mais um gerrilhinho, arroz e salmão com atum não dá? vamos vamos vai vem cara, quando eu bato ali em cima ele cai e morre ah ah esse jogo não sei porque o pessoal derrama esse jogo velho se esse jogo não é de Deus eu caí caralho toda vez que eu vou embaixo eu muro ah menos 12 vidas já não é shake? cadê o shake? shake shake tá dormindo aqui aqui ó vamos bater aqui ó aqui ó aqui a gente vai vai desce aqui eu desço bato ó pula pra cá ó e pula ó meu irmão esse nome é que vai matar não matou mais caralho velho eu zerei jogo mais difícil essa porra difícil pra cacete mano como é que você faz essas porra velho? ah morri já nem tinha como velho cara velho 7 e 20 minutos de vídeo eu ta na primeira parte ainda porra porra velho que nem mais morri vai 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 eu vou aqui homem não vai eu posso pular aqui por que que eu fiz isso? pula filho da puta, pulou, vai pula, tu joga pra seta, mas é foda velho, cat, mario, mario com gato, isso mesmo só tocando, peraí rapidão, tava botando aqui detonado, levando tocou, fui ver quem era, mas não chamou pra cá, já me foda, vai, vai meu pai, vai, hahaha, fui mais perto, tá bom, passei, morri, cara velho, nem deve passar essa porra velho, ai jesus, não deve passar porra, eu fui ali, foi o tomate, que o bicho matou é friday vai a cat mario vai 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 clica nuvem nuvem é de deus aqui um canto 1 2 pra cá aqui ó aqui não vai vai ele vai ele trava ali na parte da manhã sozinho veio mas a gente vai passar o jogo não é chato mas não é divertido mano é difícil também que anda pra cá 10 10 é a moda faca pula acho que se da porra eu sei sim que é de mario da hora já decisão pra vocês link do jogo parece jogue eu fiquei puto porque não recebi meu salário mas esse jogo até me esqueceu que eu não recebi pula de mãe pulou isso pula 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 vai 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 pula 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 não esquece aqui ó a gente vai pra cá desce anda aqui agora como é que eu vou passar essa porra velho é impossível eu juro velho esse jogo é de deus não é shake não é shake shake concorda esse jogo é de deus é mais difícil que só o que ver aqui opa mas aqui vai pula 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 aqui a nana espera aqui vai espera bula eu não vou fazer nada mesmo aqui ó e morreu é difícil pra caralho velho cara menos 30 poucas vidas a jesus boneco boneca de boneca possuída pelo capeta todo branco velho cheio de chifre é o capeta mano se pintasse ele preta e ficar de um capeta capeta pula vai pula passa pela nuvem chega aqui no quarto desce pulou a vou passar muito rápido eu tenho que pular aquela porrinha para passar aqui cara minha barba tá feia pra caralho então agora a gente zerou o assassino de screed 2 como no último vídeo eu to fazendo esse cat mario por causa do inscrito que pediu pra fazer e me matei eu vou fazer uma só que vai fazer bem depois mas pra frente já negócio vou fazer mais jogos detonado de sugestões galera e joga isso vai morrer pular ele na zona onde pula ah não deu aquela coisinha passa assim ó eu tenho que falar em cima quando tá vindo aqui ó, peraí, mas é impossível mano, pensa no treco complicado velho, e é esse jogo, não, pula aqui, eu não consigo amassar esse jogo dos gavetas, bota aqui ó Hadouk, ah, não foi, morri ó, tchau, tchau, tá difícil velho, cara, menos 31 vidas, Jesus, pula, vai, tudo isso aqui acontece, vamos pula, cuidar com a nuvem, eu vou morrer aqui rapaz, não é Sheik, Sheik tá de olho ali, Sheik tá só de olho, Sheik sumiu, tadinho, sumiu Sheik, tá me matando, Jesus, caramba, eu vou passar essa fase velho, é difícil, tem que ter um jeito de passar essa fase cara, eu vou aqui Jesus, Samaru, 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 Karo, 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 Bicho, manda, cara mais japonês, fala em francês, é, japonês, pora, Subaru, Karo, 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 Bro e Karo. vou ser tu. Ai, 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 ai. Ô ó laviado, pula. e eu morri essa é a ganada de deus mano galera tá mais difícil que só o que velho bom já que o repórter todos o repórter que eu tô baixando não quer pegar vamos sentar fazer detonados esse jogo né se eu conseguir porque tá difícil vai pra série mesmo por aí foda vai todo o meu repórter que eu baixo não pega o repórter que eu baixo e não circulava aí é bom a hipótese de baixar o jogo a isso só que todas as partes de trava no jogo é uma parte lá e trava mal pra caralho isso é porque vou ficar mais cinco anos sem jogar o hipótese se lembra que está fazendo a do repórter 1 do play 1 só que não pegou parece de um vulto atrás de trás de mim velho tô percebido pelo capetacho eu me fudim mano vamos relaxar um pouco ai que delícia porra esse jogo não é mais por que deus porque ele tem essa porra esse jogo é difícil pra caralho mas não me safei não me safei rapaz cara se é pra você que a primeira fazenda vai imagina as outras vai ser mais difícil pra caralho que a direita ai cara começou a ser man Caralho, esse jogo não é de Deus, mano. Uhul! 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 Ah, velho, quando não é essas porrinhas lá em cima, velho. Boa, Boa! Porque... Vocês são movados, gente. Cara, é uma vontade de pegar o cara que pediu esse vídeo. Peguei ele pelo cotovelo daí, um papapapapa... Que a cara dele é aquele... Tu tá de zoação comigo, velho! Cara, já aderei um jogo mais difícil com essa porra aqui. Essa porra não foi feita para o zera, velho. Cara, falou! joga o jogo tem 5 fases em 5 fases mal consigo sair da primeira fase é deixando nada de deus não é coxinha cabeça do viado como é que eu morri velho era quase que eu me peguei a ganas calça vem cara esse jogo não é de deus velho é mau vai bicho essa porta especial não 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 é que ele é mó que você não bicho bicho matou velho caralho aí 50 eu aprendi 50 vida já jesus cuidado que a nuvem vou pra cá rodão vai foi devagar 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 a concentração não dá carolho meu pai amado do céu ver o joguinho vazamento eu pensei que ficar bravo esse jogo vai xingar tudo e a todos mais não vai bagarar é meu irmão só não é de deus não eu vou dar chão já que eu vou dar a ele aqui eu vou dar a ele aqui o caralho quase cara quase mano quase cara quase mas mata bem me matou velho mamota do capiroto agora acho que eu faço aqui puta que pariu velho puta que parece jogo é feito pra quem os jedis dos gamers caralho ai a não dá morri jesus amado aqui aqui então a gente pula pra cá pula pra cá devagar 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 1 2 3 4 vai oi espere vim pula viado aqui vai devagar 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 agora aqui uma corrida pula não porra pulei errado porra velho galera eu vou ficar quieto agora para tentar passar então a gente vai aqui e aí e aí e aí como é que ela vai ver velho e aí e aí e aí e aí me e aí Ah, meu Deus do céu, olha o jogo do capiroto. Agora a gente vai, pular de rabo, pular, morre, Jesus velho, será que o jogo tem a save city? Por que tá foda velho? Não me mata a nuvem, tudo é de Deus nuvem. Aqui vai vir o capiroto aqui, vem capiroto, capiroto vem, oi, aqui ó, oi, a gente vai vir lá pra cá, eu adoro entrar aqui né, a porra velho, foi muito longe do capiroto, ah, volta, ah, eu não consigo essa porra trava velho, essa porra me, me coisou aqui. Porra velho, quando eu consigo essa porra, essa porra me confunde, porra velho, o jogo é do animal velho, cara esse jogo não é de Deus não mano, ele torre de mim né, quero ver tu baixar esse jogo, tentar passar essa fase sem morrer, vou comentar aqui, vou botar aqui no comentário do vídeo, quero ver, quero ver se tu é macho. porque ele fez para caralho mano. é muito baixo. é muito baixo. não deu certo agora. porra velho. é foda tio. vai da boneca e não o capiroto vai vai pula, 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 cruulou. Não dá, deixa eu dar mais um pouquinho para ver. Ok. Não dá, deixa eu dar mais um pouquinho para ver. Não dá, deixa eu dar mais um pouquinho para ver. Não dá, deixa eu dar mais um pouquinho para ver. Vou lá, vou lá caralho, vou lá. Não dá, deixa eu dar mais um pouquinho para ver. Não dá, deixa eu dar mais um pouquinho para ver. Aqui, pula para cá, pula para cá, vai, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Não dá, não dá, vai para cá. O que é que é para o lado aí? Pula. Pula, cara. Ha, 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 ha. Passa aí. Pula. Eu virei o que é o Super Duque virar o suede. Ele caiu por causa do peso, velho. Foda-se. Não, não saca mais. Saca mais disso. Eu quero achar um Swag Street, velho. Caralho, velho. Os caras devem estar me xingando os japoneses, acho. Aqui. Pula. Pula. Vamos ver se eu coi de quatro bloquinhos, se eu consigo subir ou não. Sai do sol comigo, rapaz. Jesus, eu vou cair no seu noob. Caralho. Vai de pular. Olha aí, mãe. É foda, velho. Morreu pelo próprio Catimério. Ha, ha, ha. Pula. 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 Ah, sabia. Pula. É, meu filho. Legal Cara, quase sem vida já Esse jogo é o goleiro de Deus, mano Ai, 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 ai Pula Tamba sabo, rapaz Caralho Caralho, mano Ah, legal, eu me bufudi Cara, isso aqui é nada de Deus, essa porra, velho Ah, como é que o bicho matou lá em cima, velho? Cara, cara lá em cima, porra O cara que deu esse jogo, tá sacanagem amigo, né? Ah, cara lá em cima, velho? Ah, cara lá em cima, velho? Vai, 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 ui Ah, cara, velho, é foda pra caralho, mano Ah, velho Até mais não que chique, rapaz. é de ficar por aqui e tchau